Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cainan, representante em Comics. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre esse filmezinho aqui. Já assisti Pânico, o quinto filme dessa franquia de maior sucesso para quem ama o gênero slasher, que não é o meu caso, mas enfim. Não há como negar que o primeiro Pânico é realmente um ótimo filme, marcou aí uma geração. E, bom, felizmente já assistimos o quinto filme da franquia e hoje é dia de falar com vocês sobre esse longa. Então, diretor, solta a facada aí para nós, que eu estou louco para falar desse filme. Primeiramente, agradecer a Paramount e a Fanta, porque na cabine de imprensa a gente ganhou um brinquezinho, ganhou um balde, ganhamos copos, ganhamos até uma latinha de Fanta, o que na minha cabeça parecia tão lógico. Quando a gente chegou lá, eu comentei com a minha amiga Carole Nerd, que eu falei, pô, o bagulho é a Fanta patrocinando os caras, a gente não vai ganhar uma Fanta, velho. Eu fiquei até com problema, porque a gente ia falar do alto, o cara falou assim, não, tem pipoca e refri de graça. Aí eu me senti meio mal. Aí a gente foi lá buscar o pipoca e refri e não era Fanta. Pô, fiquei puto. Aí na saída a gente ganhou uma Fanta. Fez sentido? Não, mas ok, a gente ganhou. Eu fiquei pôr. Ai, meu Deus do céu. Pânico. Muita gente achava que seria Pânico 5, o nome desse filme. Na realidade, o próprio filme brinca com essa questão, dele não ser nenhuma sequência, nenhum reboot, infelizmente. E quem me acompanha sabe o quanto eu odeio sequências, mas eu sou muito contra, porque geralmente você não consegue dar continuidade num bom trabalho. É muito difícil você trabalhar com coisas novas numa sequência, principalmente quando você fica postergando uma franquia, você fica postergando cada vez mais filmes. Porra, você mata o diálogo da saga. E Pânico, porra, o quarto filme foi tão ruim. O segundo e o terceiro já são fracos, mas o quarto foi tão ruim, gente. Enfim, pelo amor de Deus. Já não sou fã do gênero. Aí os caras lançam umas merda dessas. Mas, enfim. Enfim, o quinto filme de Pânico era meio que o filme que ninguém pediu, mas veio. E veio, surpreendentemente, muito bem. Eu estava com muito medo. Eu achei que a gente ia estar presenciando uma bomba. Cara, eu estava num receio enorme. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. A gente está diante de mais um filme que trabalha muito bem a metalinguagem. É uma coisa que é muito... Essa metalinguística, uma característica da saga, da franquia. E é o primeiro filme sem o Wes Craven, que infelizmente não ia falecer. Essa coisa ele tornou bem característica dessa sequência de filmes. Mas, nesse filme, eu achei bem legal, porque foi muito utilizado como autocrítica. Isso é muito importante. Pânico é como se fosse um ser ciente. Como se fosse uma pessoa consciente. Como se realmente quebrasse parte da parede e conversasse com o espectador. Pânico é como se ele soubesse exatamente quais foram os erros dos filmes anteriores. Ele soubesse exatamente o que o público quer. E deu para o público. Tem até uma fala do filme que os personagens estão dialogando entre si. E eles brincam. Não, o público não quer ver uma coisa complicada no filme. Isso daí? Ele quer ver coisas simples. Quer ver morte, quer ver sangue. E quer ver piada. E é isso. E foi exatamente isso que eles interligaram. É, eles fizeram uma coisa simples. Arroz pro feijão. 4-5-1 tranquilo. Golzinho no final. É isso. Cabou. Campeão. E para ser sincero, toda essa simplicidade, para mim, foi um grande êxito. Porque, querendo ou não, quando você quer engrandecer muito uma trama, né? Tornar mais parefatoso. Maior do que deve. Você mete os pés pelas mãos. E aqui não, cara. O filme foi extremamente respeitoso com a franquia. Soube referenciar muito bem os filmes anteriores, né? As coisas que realmente importam dentro da saga Pânico. Soube trabalhar muito bem com referência de obras exteriores, né? Pô, ter uma citação no Jordan Peele que é sensacional, cara. E, além disso, pra mim, a melhor coisa desse filme foi saber interligar, né? Algumas coisas das histórias dos filmes anteriores com o filme atual. Que isso realmente era o primordial. Porque você não tá tratando de uma sequência literalmente direta e não é um reboot. Então, você tem que dar um jeito de lincar todas as histórias. E, do meu ponto de vista, foi muito bem feito. Aí, beleza. A gente esbarra em outras questões. Como, por exemplo, tá? O gênero não favorece algo extremamente bem elaborado. E eu concordo. O roteiro, na realidade, ele é muito simples. Ele não tem nada de genial. Nada que vai revolucionar o gênero. Não é nenhum enredo. Nossa Senhora, um pote sensacional que vai explodir o mentes. Mas, como eu falei, às vezes o arroz com feijão é melhor do que algo extremamente parefatoso. Esse algo singelo, no ponto de vista, é mais proveitoso. Se você parar pra analisar. Às vezes, menos é mais. Obviamente, o filme não é perfeito. Houveram situações que... Aliás, haverão situações durante o filme que vão exigir muito da boa vontade do espectador. Eles usam muito de alguns clichês pra fazer piada. Sabe quando você olha e fala Hum, agora vai ter um susto. E não tem. Ele fica fazendo esse tipo de joguete com o telespectador. Tem uma situação, uma cena no chuveiro que eu achei muito engraçado. Porque, enfim, é legal esse tipo de interação, digamos, com o espectador. Fazer o cara realmente se apegar à trama. Porque a gente sabe, né, não é nada extremamente... A gente não tá lidando aqui com uma obra-prima do cinema. A gente tá lidando com mais um filme slasher que, realmente, ele consegue resgatar. Mais uma vez, a franquia poema consegue resgatar o que é o filme slasher pra o cinema, pro entretenimento como um todo. Obviamente, a gente vai ter adição de alguns personagens novos, né. Como eu falei, é tudo muito linkado com os filmes anteriores. Com os personagens que são os pilares, né, da franquia. O policial Dewey. A Sidney Prescott, que é, enfim, sem palavras. A Gale. Esses três são os pilares. E a gente tem uma adição de um link novo. Que é muito legal. Um pessoal bem, realmente, bem competente. Né, obviamente que a gente vai ter um plot. Porque a gente tá lidando com o serial killer. Né, vai ter uma revelação final. Que não é nada assim... Ó, meu Deus, que incrível. Eu jamais imaginei. Mas também tem nada tão simples, tão previsível. Quando foi, por exemplo, o novo Espiral. Né, eu tava com muito medo de que esse filme ia ser um novo Halloween. É, o Halloween ano passado. Porque, enfim, da metade do segundo lá pra frente foi só decepção. E aqui não tem nada tão absurdo. Né, não tem muito de ambas caras, graças a Deus. Pouquíssima utilização de efeitos especiais. O que é ótimo, porque esse filme tem que ser muito pé no chão. Então, enfim, né, entre mortos e feridos e o Ghostface, salvou-se o filme no final de tudo. Então, só pra sintetizar aqui o que eu quero dizer. Se você vai pra sala de cinema esperando ver algo, né, do nível de um poderoso chefão, esqueça. Mas vá com certeza de que você vai se divertir. Porque o humor aqui, realmente, ele é bem presente. A galhofa, que realmente é um pouquinho da marca também da saga, da franquia. Mas não é nada tão desmedido que faça você se desprender da trama como um todo. Muito pelo contrário. O humor no filme é bem legal. Você consegue se conectar com os personagens. Você vai achar a interação entre eles bem interessante. E o mais importante, como a atuação desses personagens que são as novas adições, realmente convence em você, sabe? Então, eu realmente fiquei bem surpreso com o resultado final desse filme. Pode, e talvez não será, um dos melhores filmes de 2022. Talvez não vai ser o melhor filme de terror de 2022. Mas, tem uma coisa que eu aprendi, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse negócio de entretenimento, assistir filme, série e tal. O filme e a série, ele tem que entregar o que ele propõe. E Pânico faz isso bem. Então, pra mim, Pânico foi realmente satisfatório. Apesar de que eu tava com muito pé atrás, né? De achar que realmente seria algo horrível. E depois de ver o filme, achar legal. Daria ainda pra, como é que eu posso dizer assim, ter sido entregue algo melhor ainda. Mas, tá bom. Tá bom. Não vamos criticar, dizendo também que tudo que foi feito, foi mostrado, tem que ser jogado fora. Não. Poderia ser melhor? Poderia. Mas, tá bom. No final das contas, eu acho até que tá muito bom. Demorou, rapaziadinha? Esse ano eu prometo que eu vou pegar firme no canal, tentar trazer três vídeos por semana. E ir com alguns quadros novos e com pessoas novas, tá certo? Convidados e pessoas da equipe. Demorou? Rapaziada, mais uma vez só agradecer. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Acompanhar nas redes sociais. Face, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. E no final das contas, eu continuo péssimo em encerrar o vídeo, né? Mas, enfim, mais uma vez, só agradecer o apoio de vocês. Valeu, rapaziada. Valeu. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau.